Hoje eu vou ensinar a como desenhar passo a passo o personagem Zamasu do anime Dragon Ball Super pra vocês, beleza? Opa! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Lembrando que este desenho aqui vai ser feito apenas com um lápis, tá? E ele vai estar na playlist de desenhos chamada Passe de Desenhar, que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, certo? Então tudo que você vai precisar hoje é uma folha, um lápis e uma borracha, tá bom? Vamos lá então, primeiro passo pra gente começar a fazer esse desenho aqui, como eu foco bastante no rosto, né? A gente vai fazer um círculo bem grande aqui, tá? Pra gente já dar foco aqui na base do rosto do nosso personagem aqui, né? Beleza, fizemos o círculo inicial aí, tá? Eu fiz até um pouco mais forte pra vocês enxergarem bem aí que isso aqui vai ser a parte inicial do esboço, da marcação do desenho. Vamos colocar também uma linha nesta região aqui, ó. Vocês podem ver, pessoal, que essa linha fica bem pro lado, tá? Porque aqui mostra mais o rosto dele e aqui mostra um pouco menos, tá bom? Feito isso, então, a gente vai fazer uma linha aqui mais ou menos, ó. Nota que essa parte de cá é um pouco mais baixa do que essa daqui, tá? E colocamos mais uma linha em cima também pra fazer a parte, a região dos olhos dentro dessas linhas aqui, certo? Vamos fazer o que agora então? Vamos colocar um circulozinho mais oval aqui pra gente poder fazer essa base do olho dele, tá? Mais centralizado, né? E um circulozinho oval também nesta região de cá. Vocês podem notar, pessoal, que este olho aqui tende a ser menor do que este daqui, tá? Por conta da perspectiva, né? Como o rosto tá pegando essa imagem assim, esse rosto, essa parte do rosto tá mais distante do que essa, certo? Vamos colocar então aqui nessa basezinha aqui, ó. Uma pequena linha primeiro, tá? Pra fazer o formato aqui do olho dele. Fez essa linha aqui, a gente vai subir ela um pouco mais também, ó. Tendo esse pequeno formato aqui, certo? Essa linha de cá, ela vai descer novamente, ó. Beleza. E nessa parte de cá, a gente vai unir, ó, essas duas partes aqui, tá? Lembrando que o olho dele não é muito largo, né? Ele é mais fechadinho assim mesmo. Deixa essa base aqui um pouco mais grossa, tá? Pra gente poder fechar essa partezinha aqui do olho dele. Certo? Vamos fazer agora nessa parte de baixo aqui, ó. Fazer uma meia lua, tá? Pra fazer aqui o início, né? Do olho do nosso personagem, tá? Que vai completar ele aqui assim, mais ou menos, ó. Beleza. Vamos colocar agora um circulozinho aqui. Já pintamos de preto essa base aqui também, ó. Pra fazer essa partezinha aí do olho, né? Do zamassu. Eu ia falar zabusa, não é zamassu. Beleza. Feito isso, então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente pode começar a dar uma sombreada nessa base aqui do olho dele, tá? Deixando essa partezinha aqui um pouco mais escurinha, né? Essa parte das bordas do olho aqui. E deixando a parte de dentro um pouquinho mais clara. Lembrando, pessoal, que esse sombreado que eu faço, ele é opcional. Se quiserem fazer, vocês podem fazer caso não queiram, tá? Podem deixar o desenho também cru, né? Aquele desenho mais bruto assim, tá? Eu gosto de fazer o sombreado porque fica bem mais bonito, tá bom? Você encaixa aqui. Beleza. Primeiro o olho pronto, né? A gente sempre vai retocando essa base de cá pra deixar ele um pouquinho mais forte também aqui, ó. Certo? Vamos fazer a parte da sobrancelha aqui em cima também. Lembrando que nessa linha aqui do olho, a gente vai passar um pouquinho pro lado. Vamos fazer um encaixezinho. Ela vai sempre subindo também aqui, ó. Subiu aqui. Vai fazer uma pequena... Seria uma pequena... Quase uma curva, né? Deixando a base de cá mais grossa. E essa parte aqui a gente pode deixar um pouquinho mais fininha. E já levá-la um pouco pro lado também aqui, ó. Assim a gente já tem a partezinha aqui da sobrancelha do personagem também. Vamos passar um lapizinho aqui também. Vai deixar um pouquinho sombreada essa base de cá também, ó. Beleza. Feito isso, então, a gente vai fazer uma linha embaixo desse olho também aqui. Vai ser aquela partezinha do saquinho do olho, né? Que fica abaixo ali, tá? É só algumas ranhuras também aqui, ó. Beleza. Feito isso, então, essa parte do lado de cá do olho dele tá pronta. Então, vamos fazer a parte do outro lado. Antes de fazer essa parte do lado aqui do olho, a gente vai fazer a base do nariz também aqui embaixo, ó. Podem ver que essa daqui é a linha do meio do rosto dele, né? A gente vai levar essa linha pra cá. Vamos fazer a curva aqui, ó. Você ia ver uma curva, né? É quase como se fosse um V mais aberto, né? Pra parte do nariz dele, tá? Vamos fazer a região do olho de novo. Fazer uma linha agora mais pra cima um pouquinho, tá? Essa base aqui vai ser um pouquinho mais aberta, né? Do que o outro olho, tá? Vai levar essa linha mais ou menos aqui assim. Sempre deixando essa partezinha de cima um pouco mais escura, tá? Beleza. Aqui vai ter já uma linha do cabelo dele, que a gente vai levar essa linha lá pra cima, já. E essa linha vai descer um pouquinho mais aqui também. A gente vai deixar marcadinha essa parte da linha ali do cabelo dele. Aqui a gente vai fazer uma linha pra esse lado aqui, ó. Beleza. E agora a gente vai encaixar aqui a partezinha final do olho, tá? Mais ou menos assim. Como ele está olhando pro lado de lá, esse olho aqui está nesse lado direito, tá? Normalmente a gente vai colocar o mesmo lado aqui no olho também. Se a gente colocar pra esse lado de cá, ele vai ficar visgo, né? Então a gente sempre coloca pro mesmo lado, tá? Mais ou menos assim, ó. Pra fazer certinho, né? Como se estivesse olhando pro mesmo lado, tá bom? Colocar um circulozinho aqui embaixo também. E a gente já pode, de novo, tá? Deixar um sombreadinho básico aqui, ó. Só pra deixar aquele sombreado mesmo, tá? Pra finalizar essa partezinha aqui do desenho. Beleza? Fazer um encaixe melhor aqui. Vamos fazer a sobrancelha também em cima, né? Ó, uma linha essa aqui é um pouquinho mais encurvada, tá? Um pouquinho menor também, né? Por conta da perspectiva, como eu falei pra vocês, tá? Vai subindo ela aqui assim, mais ou menos. Já podemos deixar um sombreadinho também, ó. Beleza? Já temos aí, então, os dois olhos prontos, né? Vamos fazer aquela mesma partezinha das linhas embaixo aqui também, ó. Colocando uma linha aqui e mais outra aqui assim, certo? Já temos, então, a base dos olhos prontas, tá? Essa linha de cima aqui do cabelo, ela vai subir um pouco mais, ó. Certo? Como aqui é o meio do rosto dele, né? Vai chegar até aqui e ele tem uma testa avantajada um pouco, tá? Então a gente vai fazer um cortezinho pra cá. Fazer um pedacinho do cabelo dele. Vamos colocar mais uma linha aqui também, certo? Então, nessa base do lado de cá, a gente vai descer essa linha do cabelo até aqui assim. Deixando aqui por enquanto, tá? A gente vai começar a fazer o formatinho aqui da cabeça dele também. Antes do formato da cabeça aqui, a gente vai fazer a boca também, pra deixar essa partezinha finalizada. Colocar a linha pra cá. Fazer o encaixezinho aqui, ó. Desceu. E vamos encaixar aqui também, ó. Beleza, a boca pronta, né? A gente vai fazer agora a partezinha do rosto, tá? Vamos levar uma linha aqui assim. Essa linha de cá, ela vai ter que vir até a altura aqui da boca, tá? Então a gente vai puxar essa linha pra cá, mais ou menos, ó. Chegou aqui na altura da boca dele, ó. A gente vai fazer essa curva aqui pra baixo. Ela tem que ficar até na linha aqui, ó. Do meio do rosto, tá? Então a gente vai levar essa linha bem aqui pra baixo. Chegando nessa mesma altura aqui, ó. Da parte do rosto dele, né? Da linha do meio. A gente vai trazer essa curva pro lado de cá, tá? Tá vendo que o rosto dele é bem fininho, né? Só que ele tem mandíbula grande. Então a gente vai fazer essa linha da mandíbula um pouco mais aberta, ó. Mais ou menos assim, tá? Chegando na mesma altura aqui da boca também, a gente vai fazer já a base da orelha, ó. Fazendo uma curva aqui assim. Se vocês quiserem fazer, pessoal, já um círculo, tá? Pra deixar já quase marcado essa parte aqui da orelha, a gente pode até colocar um círculozinho, ó. Se basearem melhor aí, tá? Mas a orelha é bem grande mesmo. A gente vai colocar uma marcaçãozinha aqui, ó. Nessa parte da altura do olho. Descendo um pouquinho mais pro lado aqui, ó. Certo? Deixando espacinho sempre, né? Entre os vãos ali. Colocar essa linha aqui. Vamos fazer, ó. Uma curva pro lado de cá. Deixando bem pontudinha essa base da orelha, tá? A gente vai encaixá-la nesta região aqui, ó. Beleza. Pronto essa base aqui inicial da orelha, tá? A gente vai fazer aqui, ó. Essa mesma continuidade que seria aqui a base do pescoço aqui de baixo. Depois que a gente vai fazer. A gente vai fazer essa linha lá pra cima também, tá? Pra já fazer aqui o formato, né? Da partezinha da nuca dele ali, ó. Fazer a linha até mais ou menos aqui em cima. Beleza? Fez a linha de cima ali, a gente vai fazer a primeira parte da orelha pra gente completar aqui, ó. Traz a linha lá pra cima, beleza. Faz o encaixe aqui. Reencaixamos mais uma linha. Aqui a gente vai fazer uma meia-lua bem grande, tá? Descendo aqui embaixo, ó. E nessa parte de cá, a gente vai fazer uma curva aqui pra baixo. Fez a curva aqui pra baixo. Fazer mais uma ondinha aqui, mais ou menos. Parte da orelha finalizada também, tá? Se vocês quiserem já apagar essa parte de cá, já pode estar apagando, tá, pessoal? Pra deixar somente mesmo aí a parte do desenho pra vocês, tá? Agora quiserem apagar mais tarde, vocês podem apagar mais tarde depois que fazer a arte final também, tá? Aí fica a critério de vocês. Sempre fica a critério de vocês, tá bom? Vamos fazer agora a parte do brinco também aqui, ó. É bem simples de fazer. A gente vai fazer uma meia-lua aqui, ó. Podem ver que ela começa por cima da orelha, tá? E vai terminar por baixo aqui. A gente vai fazer duas linhas, ó. Mais uma linha aqui. Ela vai sair aqui como se fosse uma argola mesmo, né? Certo? Vamos até apagar essa parte do pescoço aqui pra ficar mais fácil de entender em desenho. Aqui eu vou colocar uma descida, tá? Mais uma descida aqui também. Essa parte de cá, já vou fazer aqui a base do círculo, né? Que ele tem um círculo bem grande ali, que é uma bolinha que fica na parte do brinco. Dele, tá? Vamos fechar aqui o círculo. Beleza. Nessa parte de cima aqui a gente vai fazer uma meia-lua também, ó. Pra cortar essa base aqui da base do círculo, né? Certo? Já temos então aí o brinco pronto, tá? O que a gente vai fazer aqui agora é na parte de baixo, ó. Como ele tá olhando bem pro lado de lá, geralmente o pescoço dele fica mais nesse ladinho aqui, ó. Deixa eu fazer uma linha aqui. E vai ter outra descida do pescoço que vai sair aqui assim mais ou menos, tá? Então o pescoço vai ser mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Vamos fazer uma linha aqui pra baixo. Certo? Essa linha de cá ela vai encaixar aqui, ó. Vamos fazer uma nova linha de novo e essa linha vai sair aqui nessa base, ó. Podem ver que fica sempre uma brechinha pros dois lados, né? Pra fazer aqui a curva, ó. Pra fechar essa base de cá. E já trazer essa linha do pescoço dele aqui pra baixo também, tá? No lado de cá a mesma coisa novamente, ó. Fazer um caixa aqui também, certo? Assim já temos a parte da roupa finalizada. A gente vai colocar mais uma linha aqui, ó. Seria aquela entradinha, né? Da parte do meio do pescoço dele, tá? Retocamos essa base da mandíbula. E a parte aqui do rosto tá praticamente pronta. Vou colocar até mais algumas linhas aqui também, ó. Certo. Vamos fazer agora então a parte do cabelo do personagem pra gente poder finalizar ele, né? Nessa parte de cá, o que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos descer a linha até aqui. Ela vai abrir um pouco mais essa linha aqui, ó. Vai começando a fazer uma curva pro lado de cá. Não chega a ser bem uma curva, né, pessoal? Porque ela vai abrindo aqui, tá? A gente vai deixando essa linha até mais ou menos aqui assim, ó. Feito isso então, a gente vai fazer o quê? Nessa base do meio aqui, a gente traz uma linha pra cá. Vamos descer essa base aqui também. Fazendo essa linha acompanhando essa parte do fio de cabelo aqui também, ó. Certo? No lado de cá, a gente vai abrir uma outra linha aqui também, ó. Mais aberta. Vamos trazer essa linha lá pra cima. Pra chegar mais ou menos um pouco mais alto aqui, tá? A gente vai fazer agora a curva. Não seria uma curva, né? Leva essa linha pra cá, ó. A gente vai levando ela lá pra cima, ó. Chegou aqui, a gente vai poder encaixá-la aqui assim mais ou menos, ó. Traz a linha pra cá. E vamos encaixá-la aqui assim. Certo? Segunda parte do cabelo. Vamos fazer a terceira aqui, então, ó. Mais uma mecha pra esse lado. Essa mecha vai vir aqui seguindo de novo, ó. Levando essa linha lá pra cima, tá? Já vai passar da folha, da altura da folha, né? Vou colocar mais uma linha aqui também. Vamos finalizar essa partezinha aqui. Vamos colocar mais outra linha aqui também, ó. Fazendo essa pequena curva aqui. Certo? E nessa base do lado de cá, que a gente pode fazer aqui agora. A gente pode completar as linhas aqui, ó. Que seriam as linhas, né? Que vão dar a volta aqui nessa parte do cabelo, tá? A gente vai fazer mais uma outra linha nesta região aqui, ó. Vai subir novamente, tá? E mais outra linha aqui também, tá? Essas linhas são as linhas que vão dar sequência, né? Na parte do cabelo dele, tá? Certo? Nessa parte de cá, a gente pode colocar alguns traços de linhas também aqui, ó. Pra dar aquele destaque, né? Na base ali do cabelo, da entradinha do cabelo dele. Mais ou menos assim, tá? Feito isso, então, o nosso desenho vai estar praticamente já finalizado aí pra vocês, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou usar o mesmo lápis aqui que eu usei pra fazer todo o esboço desse desenho. E explicar pra vocês aí passo a passo. Eu vou estar fazendo agora a parte do sombreado, tá? Momento que eu vou usar a borrachinha, vou apagar todos esses contornos, que não precisa aparecer mais aqui, ó. E vou estar usando o lápis pra fazer todo o sombreado pra vocês, tá bom? Se você gostou do conteúdo, pessoal, não esquece, tá? De deixar o seu like aqui embaixo, que ele é muito importante. E me ajuda, né? A continuar fazendo vídeos assim pra vocês. Que eu sei que vocês gostam bastante, né? De vídeos de anime, tá? Não esquece também de comentar aqui embaixo qual é o próximo personagem que você quer que eu faça. Pode ser qualquer personagem de anime, de cartoon, de jogos, do que seja. E pode comentar bastante aqui embaixo, tá bom? Não esquece também de se inscrever no canal pra você se ajudar a não perder os próximos vídeos, tá bom? Se você quer aprender a desenhar de um jeito mais fácil e mais rápido, eu tenho aqui um curso de desenho que ele pode acelerar o processo aí de você aprender a desenhar mais rápido, tá bom? Mais mastigadinho, né? Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição, primeiro link, tá? Dá uma olhadinha nesse curso. E eu mesmo já comprei esse curso, estou usando aqui também no canal, né? Estou pegando algumas dicas também desse curso e vale muito a pena. Eu sempre recomendo aqui pra vocês, tá bom? Forte abraço, muito obrigado pelo carente sempre e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri